Na festa do fim de semana, só o relemão Ela chega e desencana com o passo bem sol Na festa do fim de semana, só o relemão Ela chega e desencana com o passo bem sol Mata 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 Tu, 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 tu Na festa do fim de semana, só o relemão Ela chega e desencana com o passo bem sol Na festa do fim de semana, só o relemão Ela chega e desencana com o passo bem sol Mata 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 Amém.